Émero, por aqui Por aqui, por aqui Shadow, o que você está fazendo aqui? Parece que descobriu o verdadeiro propósito de Émero É, sim Então, por que não o destrói? Deve ser destruído antes que ele colete todas as esmeraldas do caos E restaure o seu verdadeiro poder Shadow Não há necessidade de repetir tragédias do passado Mas ninguém tem que passar pelo que eu passei Cai fora do meu caminho Eu vou acabar com esse robô Shadow, eu respeito você, mas... Émero é nosso amigo E se você atacar um de nós Eu vou fazer o que for preciso para proteger ele Parece que nunca entenderá Os criadores nunca saberão como que as suas criações se sentem verdadeiramente Eu vou te quebrar na porrada Vamos acabar com ele, Tails Eu vou te mostrar que eu não sou facilmente superável Eu posso lutar com você Com a facilidade de um Kirby Digo... Não Deixa eu ver qual que eu vou usar Vai apanhar Esse é bom Toma Meu nome é Hermão Você vai ver Sinta meu verdadeiro poder Sinta meu verdadeiro que eu tiro o tolo Isso, Deus Não Émero que eu pararei pra caramba Escudo Quanto mais esmeraldas eu pegarei Mais forte eu vou ficar E mais doido eu ficarei Émero que eu preciso de poder Émero que eu preciso de poder Vocês não ouviram nada Vamos lá Toma Toma Hora do cast controlling Toma Ataque Vamos lá, Tails Firme, cara Você é tão forte quanto eu Basta apenas usar essa força Émero que eu não me peguei Émero que eu não me peguei Émero que eu não me peguei Seus incríveis poderes Não Vocês vão ver agora Que vergonha, Shadow Tá apanhando pro Tails Quem é os poderes? Que vergonha Isso aí Poder demais Não Agora você vai ver Não Isso, Tails Força, meu amigo Toma O cara O cara Pelo amor de Deus Então, Shadow Tô um pouco cansada Por que você não morre de uma vez? É lutar mesmo assim Toma Como, Tails? Não, Tails Ah Não É isso aí, gente É isso aí, galera Toma aí Ixi Eu sinto que ele ia ter em um Ermero Somos amigos Ah não, eu tirei nele Porque eu não consigo atirar no Ermero Porque o Ermero é invencível Ixi Viu, Shadow? Toma essa Vamos lá, Tails Nós vamos conseguir Coragem Eu tô fazendo de tudo Você que é trouxe? Eu vou fazer de tudo Toma Me ciclo pra morrer Isso Estamos quase o derrotando, Tails Você vai acreditar nisso? He-he Ele tá usando o hack Ele tá telesportando Então, quem é vó? Toma de mim no Supremo agora, Shadow Toma Não Ai meu Deus do céu Ah, o que me ajuda Ainda tô vivo, hein? Ai meu Deus do céu Ah, não gira todo Minha vó ficou baixa de novo Ah Uh, uh Uh, uh Toma, toma Ai, 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 ai Eu sou o robô definitivo Mas você está certo Quanto mais melhores eu pegar Mais poderoso eu ficarei Toma, Tails Ai Toma Ganhamo, 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 ganhamo Ah, 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 ah Ha, ha Ha, ha Jugar, jogar Ha, ha O seu parceiro não está nada mal O quê? Já chega Para Hã Ruge Os guardas do oposição a caminho A não ser que queiram ser pegos Eu sugiro Tieto O que está pensando? Sabe que ainda não está pronto para lutar Eu não me esforçei exageradamente Sim O que dizer? Ah Você é bastante forte Agora vamos Não temos tempo a perder Ruge Até logo O, 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 o quê? Peraí, é, tá ajudando a gente? É, Melos Vamos nos apressar Temos que contar Para o Sonic e Knuckles O que nós descobrimos Sobre você Apressar, apressar O que resta fazer agora É derrotar os guardas Robôs na frente do escritório E depois Escapar para o Come sagrado Para o Sonic Peraí Um Terceir